Eu tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, não. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que inglês. Eu sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 76. Eu quero é que esse canto torto feito faca, corte a cara de você. Eu quero é que esse canto torto feito faca, corte a cara de você. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força deste destino, um tango argentino me vai bem melhor que inglês. Eu sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 76. Eu quero é que esse canto torto feito faca, corte a cara de você. Eu quero é que esse canto torto feito faca, corte a cara de você.